Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês junto com a galera do bonde dos mentos. Minha placa ramelou aqui, por isso que eu fiquei parado ali por algum tempo. A galera já tá lá na frente. Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui, galera. Nossa, meu áudio deve estar alto pra caramba, ou não. Deixa eu afastar um pouquinho aqui da beça. Então vamos lá, estou de Entity Vermelho. Que isso? Nossa, tinha um negócio todo fudido ali, velho. Vamo, 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 vamo. Ixi, olha eu perdendo o checkpoint. Pô, meça aí suas percas, cara. Cada perca que você dá... Ultimamente, meu programa aqui da placa de captura, tá uma bostinha, galera. Então, às vezes tá capturando minha voz, às vezes não dá. O negócio tá cabuloso, cabuloso. Será que a gente consegue fazer de prima? Vamo ver. Não. Vamo restaurar aqui. Dois passaram, certo? Deixa eu ver se meu câmera aqui tá num esquema. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Ih, mano. O que eu fiz? Ih, mano. Ah, nossa senhora. Me dê a mão. Passa o meu Entity. No checkpoint. Vamos lá. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Ah, meu querido. Vamo passar sem zicar, galera. Ó lá. Vamo. 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 Isso. Isso. Foi. Passei em sexto, cara. Que merda. Vamo lá. Galera, acabei atrapalhando ali. Dois maninhos. Não foi sem querer. Mas, ó. Eu atrapalhei o primeiro sem querer. Daí o segundo eu já... É... O segundo eu atrapalhei também. Daí ficou elas por elas, né, cara? Então... Vamo lá. Vamo acelerar que agora a gente vai passar de primeira aquela lá, hein, velho. Ui. Volta, 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 volta. Breca, breca, buzina. Vamo lá, bonde dos mitos. Lembrando que o link do bonde está aí na descrição, galera. Certo? Lá no Facebook. O comando já tá lotado, já. O comando de PS4. Não sei... Se a galera vai fazer... Nossa, mano. Eu tava vendo ali... Tava aparecendo ali escrito. E... Me ferrei, mano. Vai, vamo voltar. Vamo voltar pra fazer os Paranauê. Mano, vamo voltar pra fazer os Paranauê que a gente vai passar, tio. A gente vai passar. Vai, vai, acelera. Isso. Vai. Vai. Isso. Vamo, 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 vamo. Isso. Vamo passar de prima. Vamo. Vamo passar de prima pra mitar. Nossa, parece que o meu carro tá torto, é? Eita! Ah, caramba! Mano, passei de um jeito ali, galera. Que eu nem sei como eu passei. Mas vamo lá. Tô aqui na quarta colocação. É, essa aí, mano. Foi o Robaltos, né? Foi o Robaltos. Tipo assim, Robaltos do próprio jogo. Porque... Nem esperava que o negócio ia me jogar ali, velho. Vamo lá, galerinha. Passei. E é isso aí. Mais uma corrida cabulosa. A segunda vez que eu fui fazer o negócio, galera. Simplesmente o negócio deu um Robaltos ali. Me jogou no Checkpoint. E acabei passando na quarta colocação. Ainda travou meu carro. Eu poderia ter passado na terceira. Mas... Tá valendo. O link da corrida vai ficar aí na descrição. Pra você adicionar os seus favoritos. E depois jogar com seus amigos. E se você gostou, deixe seu gostei. Seu favorito, compartilha lá no Facebook. Pra ajudar o canal do Mercena. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Que o Mercena faz vídeos todos os dias. Valeu. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Se inscreva no canal.